Galera, dê uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. E fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né galera? Estamos de volta aqui na Master League de PS2 e vamos dar continuidade à nossa série. Estamos quase já fechando o primeiro turno, né? No próximo vídeo já fechar aqui o primeiro turno, primeira metade da nossa primeira temporada aqui no Wolverhampton, beleza? Hoje, então, vamos enfrentar o West Ham, Crystal Palace e o grande Borne Mouth, mano. Vamos lá, então, mano. Partiu, vamos mostrar aqui como é que tá a tabela pra vocês, né? Só vai dar uma resumida aí. A gente tá com 25 pontos atrás do Manchester United, Tottenham, Hudspur, Arsenal e Liverpool, né? Perdemos para o Liverpool e para o Tottenham em um vídeo que não consegui mostrar pra vocês, né? Eu já até disse isso uma vez, porém... Eu tinha salvo o estado, mas eu não queria voltar aquilo porque seria muito feio, mano. O jogo foi muito bom, tá galera? Muito disputado, então eu não queria voltar atrás, não. Então é isso. Estamos em quinto lugar. Vamos vendo o que a gente consegue aumentar aí, né? No saldo de gol, a gente tá em segundo ali, mano. Porque o Liverpool meteu um gol a mais que a gente, né? E fomos o que menos, sofremos gols em todos os oitavos e primeiros lugares, beleza? Bom, vamos lá, então. Partiu. Espero que seja um grande jogo aí contra o West Ham e o United. Lembrando que o Wilfred é o artilheiro. E aí que entrou agora o Stevenson, né? O Stevenson entrou na tabela de assistência, mas não a líder, tá? É o Christian Eriksen que é o líder em assistência com 5. O Stevenson tem 3. Bom, partiu, então. Mas agora vamos lá, então. Partiu o jogo contra o West Ham e o United na nossa casa, como já dito, né? Pessoal, vamos aí ver como é que vai ser isso daí, mano. E a torcida já começou apoiando o time porque a torcida está impaciente e quer o time lá em cima da tabela rapidamente. Vamos lá, então. Eu sou o Carroll! Nossa! É por isso que eu não esperava, hein? Caraca, ele tem gols na vida real aí, mano. Porém, essa é a face real dele, tá? Tipo, oficial, tá ligado? Que veio no PES 2014 e original. E ele tá bem igual, mano. O jogador é do Stevenson. Achou o King e bateu de prima! E aí, escanteio. Bola desviada ali no meio do caminho. Vamos lá, buscando o Zaza de cabeça! Bola sobrada! Que confusão! O Fabianci conseguiu defender todas, mano. Lembrando que o Wilfred tá de fora dessa partida porque ele tá cansado, né? E a condição física tá baixa, mano. Então o Zaza tá no lugar dele. Deu um cabeceio insano ali já, mano. Quase foi. O Zaza virou, bateu de direita mesmo e tá lá dentro! O Zaza, seu segundo gol com a camisa do Wolverhampton. E tá aí, mano! Boa! Uma jogada ali, contra-ataque. Começou do Rubens, foi pro Rutledge. Na verdade, foi o Rutledge, depois o Rubens. Aí, depois de direita, ele virou, bateu com precisão. Até, bastante técnica. Chute do Zaza, mano. E tá aí. Um a zero, em cima do West Run United. Os caras chegando. Rui Patricio! Nossa, que chutaça, hein? Quase que a Zaza falhou muito ali, mano. Os caras chegando de cabeça, Indy Carroll. Na verdade, foi gol contra do House. Caraca. A impressão que eu tive é que a bola só desviou, mano. Foi gol contra. Caraca, ele botou um em cima da linha ainda. De qualquer jeito, não ia dar, né? Ah, porque foi mais de um toque, né? A bola batendo o Rick Patricio, desviou ali no... No House e contou como gol contra. E tá aí. Gol contra do House, mas pra mim, na minha opinião, foi gol do... Do Andy Carroll, né, mano? Aquela força daquele... Aquele golpe ali de cabeça. Realmente foi muito forte e causou isso aí. Mas tá aí. Fim de primeiro tempo. Um a um. Os caras chegando de cabeça de novo. Lanzini. De cabeça agora. Belo cruzamento de Andy Carroll. Estou certinho, mano, Lanzini. Porém, foi de muito longe, né? Ainda tinha a chance dessa bola entrar. Por causa da altura e da força, não é mais? Os Stevenson também sumiram do jogo. Vai largar dali mesmo. Nossa, sempre passa muito perto do vídeo dele, cara. É reto, mas nunca vai pro gol, cara. É sempre reto, mas nunca vai pro gol. Olha o Stevenson de novo. Subiu, bateu pro gol e tá aí, ó, dentro! Ó, Pão, cara, desce. É ruim, não poder segurar facilmente. Tá aí, mano. Não pegou com firmeza e pediu pra tomar. 2x1. Estamos de volta, a liderança do placar, mano. Stevenson Salvador, mano. Nossa, Stevenson preto. Aqui na vida real, pra quem não sabe, ele é branco, né? Ele foi feito em cima do Renato Sanches, eu acho. E tá aí, mano. Stevenson. 2x1. Ó, o Felipe Anderson bateu pro Hugo e o Patrício. O Bennett afasta. Nossa. Essa já tava com... encaminhada pra máquina fazer. Se o Bennett não tivesse ali, é lógico. Já vem mais a máquina. Rubem. Boa! Perfeito. Agora se prepara contra-ataque, hein? O que vai e volta. Ah, droga, mano. Não tem... É impossível, mano. Todo mundo aqui nesse jogo ter equilíbrio, mano. Esse que é o... Falho de pet. E tá aí, mano. Terminou a partida. Jogaço, hein, mano. Contra o West Ham e o United. Nós fizemos nos três gols, então merecemos ganhar, mano. E aí, dois a um. Beleza, galera. Crystal Palace agora fora de casa. Wilfred Bonnet de volta, porém com a setinha azul, hein? Será que pode aguentar? Suportar aí a pressão. E estamos sem o Stevenson também, né? Tá com a setinha roxa. Não tem nem condição de ficar em campo, mas... Vamos ver, mano. Coloquei o Arranja lá. E não é bom pra atacar, mas ele corre bem. Vamos ver. Ó, o Wilfred. Que bela jogada, nossa. Bele jogada, mano. Ó, o Arranja. Nossa, dribou ali. Tem ruim pro seu nome dele, mas... Esse drible curto ali, ó. Quase, mano. Quase. Se chutasse ali, tem firmeza mesmo. Acho que era a caixa, hein? Ó, o Wilfred virou, bateu. Que golaço! Mesmo com a setinha azul, cara, é um mito. Um a zero e o Cristóbal está fora de casa, ó. Virou, bateu. A diagonal ali pra fora e engolaço. Coloca ele com o tiquete que ele fez no vídeo anterior. E tá aí. Um a zero em cima do Crystal Palace. O Arranja jogou pro Wilfred e tá lá dentro. Dois a zero. Dois a zero. Tamo jogando fácil, hein? Tamo jogando fácil, firme. O Wilfred Boninho com a setinha azul tá querendo buscar já o Hot Trip. Tá aí, mano. O Arranja, acho que foi a segurança que tem esse dele, né? Já nesse jogo. Tá jogando demais, né? Ali pra direita, lugar do Stevenson, né? Vamos ver até quanto tempo ele vai durar aí. Tá aí. Dois a zero. Ao Zero, o Redskina bateu de novo. Muito pra fora, cara. O Zero tem que acertar a precisão dele, mas... Tá jogando bem demais. Passa do Brito pro Wilfred. Vai puxar pra cima. Jogada manjada pra bater. E tá lá dentro. Hot Trick ainda no primeiro tempo. Parece que setinha azul com o Ulfred não é nada, hein? Não é nada pra fazer um Hot Trick? Só no primeiro tempo? Tá aí, mano. Simplesmente o melhor camisa 10 da Primeira Liga em Ação novamente. Deixa o jogo muito mais tranquilo. Tá aí. 3 a 0 em cima do Crystal. O João Moutinho faz a escada ali mesmo. Nossa, que pancada. Não sei como o goleiro pegou, mano. Jogada do João Moutinho, hein? Carregou desde lá de trás. Fez realmente a função no meio campo, hein? Eu sei onde veio o João Moutinho ultimamente aí nesse jogo. Tá carregando o time lá de trás, mano. Caiu King. Passou perto. Ele tá destruindo nesse jogo aí. Só o primeiro tempo, olha só, mano. Ô Wilfred, meu Deus. Quer fazer um gol antelógico? Fala, mano. Porque eu não tava preparado pra fazer isso, não. Eu achei que ele ia cabecear, ó. Caraca. Ó o Wilfred ali mesmo. Nossa, nem na raça parte aqui. Eu não tava nem acreditando. Foi um bom chute do Wilfred. Ele tem muita técnica de chute, cara. Pra quem não sabe o que é técnica, é saber chutar de qualquer ângulo, galera. Assim como ele fez o primeiro gol, né? E aquele lance lá que quase foi gol agora, que eu falei do gol antelógico, né? Ele fez meio que de bike ali. Ele estou correto, cara. Muitas das vezes, os jogadores isolam, né? Fazendo aquele movimento. Ele não. E esse chute de costa agora que ele deu também era pra isolar, né? A técnica de chute mantém o cara chute pro gol. Mesmo ele não tendo bastante, assim, né? Mas aí a desqualidade de chute dele é técnica. Ó o passo pro King. Nossa, atrasou pra driblar o goleiro, mano. Caraca, ele foi na cara do gol ali. Desculpa se vocês não ouvindo um baleiro de cachorro latindo, galera, mais. É sempre assim, mano. Começa a briga aí. Aqui começa a latir direto. Ó o Wilfred. Saiu bem. King, nossa. Ele botando contra pé da zaga, mas eles ficaram parados, né? O Jimenez entrou jogando bem. O Jimenez tá estreando aí. Uma camisa do Wolverhampton. Pelo menos comigo, né? O Bratton de longe. Nossa. Acho que tava aí, mano. O Jimenez, ele é centroavante. Coloquei ele na esquerda. Só por improviso mesmo. Porque não tem ninguém pra... Na reserva, né? Pra setinha boa pra colocar lá. Então coloquei ele ali, só de improviso. Ele, de fato, é bom, né? Tem futuro, né? A habilidade dele, comparado com a idade, Parece que ele vai evoluir bastante. Então, por isso que eu mantive ele aí no time. Os caras de longe, fora da área. Rui Patricio. A causa, hein? A gente bateu pro gol. Rui Patricio. Muito bom esse goleiro, mano. Na moral. Não tenho nada contestado sobre ele. E aí, galera, terminada a partida. Os três gols saíram no primeiro tempo, mas tá bom, mano. Três do Wilfred com a setinha azul. Dá pra notar, né? Que eu jogo bem melhor jogando aqui do lado do que esse aqui. Mas, é o que temos pra hoje, mano. Essa goleada insana do Wilfred Versus Crystal Palace. O Wilfred tirou oito, mano. Fazendo aí seu décimo terceiro gol No campeonato. Vezes, galera, com essa vitória Subimos aí para Quarto lugar Passando aí O Manchester City United, né? Até o Manchester City passou ali O Manchester City United Subimos uma posição desde Os dois jogos anteriores, né? Então, vamos lá. Vamos focar aí na liderança. Nós estamos aí a quatro pontos Atrás apenas, né? E vamos enfrentar o Burnemoth agora Pra ver se a gente consegue subir mais alguma posição aí Pra passar do Tottenham Tentar, né? E tomara que Espero que o time que ele enfrenta lá Ganhe dele, né? Então, vamos lá. Partiu torcer pro Tottenham cair Pra gente pegar a terceira posição E aí, galera, vamos lá então Burnemoth O Wilson chegando E o Patricio Salvando mais uma vez Um toque sutil ali Que era bem difícil de pegar, hein? Vamos lá, escanteio Bennett Boa O João Moutinho E puxou tudo que tinha ali Bateu Os caras ainda conseguiram ficar na frente Vamos lá, cruzamento Então, pro Ufa de Bonice Essa bola passa Tem mais ali Giro Pro Wilfred O Wilfred O Wilfred conseguiu achar um espaçozinho ali Mas as águas interceptam Mas tem mais ainda Ó, mano Martinho O Wilson O Wilfred puxou pra cá, mano Mas tá bom Vai King Boa Caramba Que enrolação danada, mano Falei, eu vou chutar com o Wilfred Mas aqui não vai dar Ele vai isolar Na vida que o King tava ali no lugar certo Eu achei ainda que a máquina conseguiu tirar a bola dele Mas não, mano Tá aí 1x0 Jogada bem trabalhada, ó Deixou o goleiro pra trás, mano Quase que o maluco conseguiu tirar do King, ó Mas o King foi melhor E tá aí 1x0 1x0 Eu passo pro João Moutinho Eu batei de primeira Nossa Cara Jogada Contra-ataque ali Eu passo com ele O triângulo que funcionou, né Difícil funcionar Eu passo com ele O triângulo aqui no Play 2, mano Ó Só pra lá Os caras vão copiar Quase o goleiro fez besteira ainda Ó, o Wilfred chegando Bateu Nossa Já que ele ia caminhar, mano Peixinho ali Pegou de esquerda, né Olha isso, já Não é nem na raça clássica Porque achei que não tava nem acreditando que ia acontecer nada Que tá aí, mano Germano de fofo Empato pro Bornemoth 1x1 Não, agora a gente tá precisando de resultado Os caras que fazer graça Tá aí Roubaram do Wilfred Nossa, cara Que isso Cara Roubaram demais Tem o roubo pra gente também, né Não é possível O que tá fazendo agora O gol com o Wilfred e o Bonin Rolando a bola daqui, ó Nossa Tá passando muito perto Mas se bola não entra, galera O Wilfred largou o aço De fora da área Que isolou O Wilfred tá sumindo Mas tá aparecendo agora Tentamos resolver o camisa 10 Que o time Como sempre faz, né O King bateu de esquerda Tá lá dentro Estamos de volta na liderança do placar, mano De esquerda, hein Sempre uma jogada do João Moutinho, Stevenson ou do Wilfred E tá aí O King, mano Finalmente só tem frente ao gol de esquerda E tá aí 2x1 Assim como no primeiro jogo Estamos de volta à liderança Após o empate No ângulo, mano A existência do Stevenson Provavelmente deve ser o líder agora Só o Stevenson Vai arrasar a raça de fora da área mesmo Bateu reto no meio, mano Aí ficou fácil pro goleiro Galera, finalzinho de jogo Agora os caras vão começar a pressionar com tudo aí Vou ter que ficar dando chutão, né Ou não Último contra-ataque agora Vamos lá, Brighton É igual um dia de treino, né Vou botar ele só O Wilfred que passa a bola pra ele Até ele pode defender Chipson Nossa, a gente deixou dois pra trás Ah, até que cegou essa jogada, cara Mas tá bom O quarto é a vitória 2x1 Em casa a gente sempre passa mais sufoco, né Do que fora de casa É uma vitória heróica É, galera Eu tô aterrando eu de 6x0 Então não há necessidade De a gente olhar a tabela agora Ainda permanecemos em terceiro lugar Então O jeito é Pelo jeito Eles não vão perder É muito difícil Então o jeito é a gente enfrentar eles E tentar atirar na marra No x1 Contra o Tottenham mesmo Beleza? Então é isso Eu tô falando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de assaltar o seu favorito Que é bastante importante Beleza? Se você não é inscrito Já se inscreve aí Mas não custa nada É de graça, mano Clica no botão vermelho aí Que vai ajudar Vai dar muita força, né Quero agradecer a vocês aí Pelo 7k Que batemos ontem, né Nesse domingo aí O 7k Passou até rápido, né Dos 6.900 Para o 7k Então Quero agradecer a todos Que vocês se inscreveram aí Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu, falou E Até a próxima Fui 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 Obrigado.